Se o senhor me pôr louvar Eu vou botar para o meu serrado Por ali ficou me perdoa, meu amor, Senhor Essa incrível saudade Sendo vontade de Deus, amém Pai, ei Se o senhor me pôr louvado Eu vou botar para o meu serrado Por ali ficou me perdoa, meu amor, Senhor Essa incrível saudade Sendo vontade de Deus, vai crer Vai crer Se eu pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou exábar com o teu volta e ver Todas as brincadeiras do passado Por ter já me encerrado Em dia periado Viva o cordão azul E encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Com você Serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Se o senhor me pôr louvado Eu vou botar para o meu serrado Por ali ficou que temperou Meu amor E senti Essa incrível saudade Sendo vontade de Deus, vai, ei Vai, ei Se eu pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra poder voltar e ver Todas as brincadeiras do passado Por ter já me encerrado Em dia periado Viva o cordão azul E encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Meu povo deixa eu chorar Com você Serei feliz Feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Uuuuh 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 Eita Eita Eita